Eu queria falar com o teu pai, cadê o microfone dele? Tá ligado? E o pessoal? Fala, ah, mas ela é muito novinha, teve uma crítica assim, fala, pô, ela tem que brincar e tá pregando, pessoal que não entende direito, né, então, o que você ouviu no começo? Tem inúmeras críticas, bastante, as pessoas diziam, né, que eu tirava a infância dela e jogava tudo em cima, né, entendeu, essa menina não brinca, essa menina não tem o tempo dela e tal, inúmeras. Mas você brincava, não deixava de ter a vida como criança. Com certeza, normal, normal, até porque criança, né, a pessoa achava que ela ficava pregando 24 horas, né, a tempo pra tudo, então assim, a gente sabe que tem tempo pra tudo, entendeu? Só que a diferença é que Deus escolheu ela muito cedo. E não é todo mundo que vai saber entender isso com uma facilidade. Mas pra você, como que foi? Eu fui muito perseguido, fui muito perseguido. É, mas pra você, foi quando você viu que ela tinha se chamado, como que você toma essa decisão? Porque no fundo você é o pai, você tem que decidir, né? Ô, Vilela, eu falo que é a graça, que é o favor e merecido, entendeu? É a graça de Deus que invadiu a vida. Você orou pra isso e viu... Entendeu? E eu tinha uma profissão, né, eu tenho uma profissão, eu sou da área de saúde, eu abri mão de tudo. A mãe dela também tem profissão pra poder cuidá-lo e zelar do ministério dela. Pra acompanhar nas viagens. A gente entendeu o chamado, né, o propósito de Deus pra vida da Vitória. Entendeu? Mas foi muita crítica. E é até hoje, muitas pessoas criticam. É porque isso que eu ia falar, Vitória, porque eu imagino que dentro do meio evangélico não tenha tantas críticas. Claro que pode ter. É? Não, não. Vamos falar disso. Mas eu acho que quando você fura a bolha, eu acho que o pessoal que é fora da igreja entende menos do que quem tá dentro da igreja. Ou não, tô falando besteira. Você acha que dentro da igreja é pior? Eu acho que você tá um pouco enganado. Eu achei que quem tá vendo de fora não entende. Vamos falar aqui, ó. Quem crucificou Jesus foram os próprios religiosos, entendeu? Então, a gente olha pra... Dentro da própria igreja. Sim, infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Não vou generalizar, não. Não, não, claro que não. Com certeza eu não posso generalizar. Mas acontece sim. Eu acredito até que a maior parte das pessoas te dá força. Eu acho que em todo meio isso acontece, né? É a minoria. Mas acontece sim também. E por quê? O que que falam? Qual que é a crítica? Por que que se incomodam, você acha? Eu acho que é assim... Por exemplo, quando... Eu vou até fazer o exemplo que você falou que você não sabia. Qual? Esse é um vídeo, um dos vídeos que viralizou muito nas redes sociais. E muita gente não entendeu. O do iPhone é o último que viralizou, né? Pra caramba. Mas eu tava falando com o seu pai que não. Tem outros que viralizaram... É qual que bateu? Fala no microfone, por favor. Qual que você falou? Tem outro que tá com mais de 50 milhões de visualização. É o da cadeira. Da cadeira. Mas é o que você vai falar agora, não? É outro? Não, é um outro. É um outro que também... É Deus, né? É Deus, né? Então fala sobre esse. Sobre o da cadeira. Não, não. Esse que você ia falar como exemplo do que a gente tá falando de crítica dentro da igreja. Esse exemplo, eu tava numa ministração e eu tava ministrando sobre Daniel. Onde ele se destacou. Por que que ele se destacou? Quando Deus levantou ele pra ser um ministro e administrar ali... A administração dele, a administração governamental, ele começou a se destacar como ministro. E os outros dois ministros que estavam junto com ele, olhou pra ele e falou... O que que ele tem que eu não tenho? Por que que ele tá se destacando e eu não tô? E aí eu usei esse exemplo, porque ele tinha um espírito de excelência sobre a vida dele e ele se destacava. E aí eu usei o exemplo da luz. Da luz, eu peguei um celular e eu fiz assim na cara de uma mulher que ela tava lá. Se eu fazer isso aqui na sua cara... Tá. Se eu fazer isso aqui na sua cara... O que que tem? Isso vai te incomodar? Claro. Vai te incomodar? Sim. Porque tem uma luz diretamente no meu olho. Vai se incomodar, né? Às vezes você perde até o rumo. Por quê? Porque a luz... Agora você tirou as luzinhas piscando na sua cara. Por quê? Porque a luz, quanto mais forte, mais ela vai incomodar. Quanto mais ela brilha, mais ela vai incomodar. Então, se tá incomodando, é porque tá brilhando. Se tá incomodando, é porque tem luz. Então, a luz, ela só ilumina, ela só incomoda aonde tem trevas. Porque onde a luz entra, as trevas tem que sair. A luz entrou, irmão. Já era. Então, incomoda. Jesus, ele era a luz. Jesus era a luz. Então, ele incomodava. Então, tem pessoas que não conseguem entender o propósito de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Ah, mas por que Deus tá honrando o fulano? Deus tá honrando o fulano porque é o tempo do fulano. Ah, então Deus não vai me honrar? Deus vai te honrar, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Deus pode honrar sim. Deus pode fazer sim. Mas nós precisamos entender que existe um tempo. Existe um tempo de espera da promessa. Eu esperei um tempo. Porque tem gente que olha pra mim, pelo fato de eu ser nova, e acha que assim, ah, a menina surgiu do nada. O vídeo viralizou, eu tava do nada. Não foi do nada. Não foi do nada. Tanto que vocês acabaram de ver um vídeo meu. De quatro anos. Com quatro aninhos. E você tá com dezessete. Exatamente. Então, é sobre uma história. Deus, ele te prepara, te prepara pra você viver aquilo. Então, é sobre isso, entendeu? As pessoas se incomodam, se incomodam. Mas... Mas isso que você tá falando é dentro da igreja. E fora da igreja, o pessoal que não entende. Ver uma menina novinha falando de Deus e pregando. Você acha que isso incomoda por quê? Não. Pelo contrário. Não? Negativo. É? Meu maior apoio é do secular. Sério? E eu achei que... Dá pra selecionar, entendeu? Dá pra selecionar, tipo assim. As pessoas, eu não vou generalizar, mas tem um amigo e tudo mais que apoiam no meio crente. Mas é a minoria, infelizmente. Poxa. Infelizmente, infelizmente. Se eu mostrar pra você meu direct aqui, ó. Por exemplo. MCs. Se eu não me engano, acho que foi ontem ou um ano de ontem. Você não precisa nem citar nome, de repente, se você não quiser, mas... Ontem. Depois eu vou citar o nome aqui. Mas você acha que se citar nome tem problema? Não, eu acho que pra ele não vai ter problema, não. Ah, então beleza. Então deixa. Olha, quem me mandou mensagem no domingo. MC Brinquedo. Falando das ministrações. Poxa. Entendeu? Falando das ministrações, não pare, continue. Porque Deus tem usado a vida. Então tá chegando nas pessoas. Com certeza. Com certeza. Então a gente vê, sabe? A gente vê hoje, hoje, o Léo Santana fez um reposte do meu vídeo. Sério? Sim, olha. Olha que legal. Quer ver? Tá nos stories dele também, aqui, ó. Ele repostando aqui. Vai passando aqui, você vai encontrar. Vai aparecer, ó. Aqui. Aqui. Tá vendo? Então, é, é... Tá vendo? Poxa, que legal. Várias pessoas, várias pessoas. E também tem uma pessoa que até testemunhou. Que eu vou falar também aqui. Que é a GK. A GK? Isso, a GK. Ela me mandou mensagem também. E ela falando o quê? E ela falou assim, olha... Essa... Tem pregações suas que me tiraram do buraco. Putz, que legal. Então são as minhas trações. Ela passou uns momentos difíceis, né? E, de repente, o vídeo seu apareceu pra ela na hora certa. Sim. E você tem essa noção, né? Que seus vídeos estão sendo compartilhados e tal. E estão sendo vistos por gente que nem sabe, né? Nem sabe quem é Jesus. E eu vou falar algo aqui. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Então, graças a Deus, tem muitas vidas sendo alcançadas. E o meu foco é esse. Entendeu? O meu foco é esse. Você pregar pra crente, você pregar... Pra crente é fácil. Pra convertido é fácil. Pra convertido é fácil. Ele conhece a Bíblia. Entendeu? Ele conhece. Agora eu quero ver você pregar pra pessoas que não conhecem. Entendeu? Então Deus, Ele tem levantado. São estratégias que o Senhor tem me dado pra levar a palavra pra fora. Entendeu? E a gente tem visto os resultados. A gente tem visto os resultados de tudo que Deus tem feito. Tudo que Deus tem feito é tudo pra glória de Deus. O que eu acho legal é que você faz umas analogias do cotidiano. Com o dia a dia das pessoas, né? Esse vídeo do iPhone que eu achei legal que as pessoas podem, no começo, dar risada e depois elas falam, não, faz sentido. E presta atenção. Essas analogias, você pensa antes pra fazer as pregações? Ou é meio, acontece na hora e você vai ver nos exemplos como que funciona? Elas, eu sou... Eu deixo o Espírito Santo me guiar, sabe? Tudo que eu faço, eu faço debaixo do direcionamento de Deus. Então, essas analogias, todo mundo falando, Vitória, como é que você faz e tal? É natural. É algo natural que Deus olha e Deus me dá uma inspiração e vai e acontece. Entendeu? É algo natural. Por exemplo, às vezes eu olho pra alguma coisa e Deus fala comigo através daquilo. Porque, ó, eu vou... Tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas... Como assim? Ela pregar analogia? Pregar desse jeito? Não, mas Jesus fazia isso também, né? Sim, mas tem gente que olha e fala assim, não, mas... Claro que Jesus não falava de iPhone, né? Porque na época eu não tinha iPhone. Mas usava barro. Mas usava barro. Usava colheita. O cuspe, né, pai? O cuspe dele. Exato. Sim. Mas falava sobre plantio, falava sobre pesca. Falava com certeza. E se ele viesse hoje de novo, ele ia falar sobre a iPhone. Figueira, né? É. Ele ia usar exemplo de moto. Ah, lembra? Da dracma, da ovelha. Tanto que, ó, eu vou dar esse exemplo aqui também. Porque tem muitas pessoas que falam assim, Vitória, mas por que você prega em parábolas? Se você for buscar no dicionário agora o que é parábola, você vai entender que parábola são comparações e analogias. Comparações e analogias. Montadas como se fosse uma história. Isso. Comparações e analogias. Isso é uma parábola. Então, sim, Jesus pregava em analogias. Entendeu? E tem também uma passagem que os mestres da lei vão chegar em Jesus e vai falar assim, Jesus, por que que você anda com as pessoas de má fama? É. Aí o que Jesus vai fazer? Cobradores de impostos, prostitutas. Exatamente. Por que? Aí Jesus vai usar o quê? Analogia. Analogia, parábola. Lembra quando ele fala da ovelha perdida? É. Da dracma. Então, Jesus, sim, ele usava parábolas. Ele usava parábolas. Então, as analogias que Deus tem dado a essas estratégias. Deus tem dado a essas estratégias e muitas vidas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Muitas vidas. Porém, tem pessoas que vão falar, que vão criticar. Entendeu? Porque assim... Ah, iPhone não tem na Bíblia, iPhone. iPhone não tem na Bíblia. Como você fala de iPhone? Claro que não tem. Herége. Herége. Não tá na teologia. Exato. E tem muita gente... Ah, eu acho muito legal. Tem muita gente que fala assim, ah, mas isso não tá na teologia. Você deveria pregar a teologia. Deveria pregar isso. Irmão, de verdade, se for pra me falar de hermenêutica, homelética, tanto que eu vou falar um pouquinho de teologia, porque eu não fiz teologia, mas meu pai já fez. Até porque eu nunca vi uma menina de 16, 17 anos fazer bacharel, doutorado, né? Nunca vi. Mas, o meu pai, ele sempre me ajudou. E existem três linguagens de pregar. Figurativa, literária e alegória. O que é alegoria? É isso. É usar de imagens. Usar de imagens, ilustrações, analogias. Uma outra... Então não adianta a pessoa olhar e falar assim, não, tá na teologia. Tá. Alegoria. Linguagem de pregar. As três são quais que você falou? Figurativa. Figurativa. Literária e alegórica. Então, eu falo sobre isso porque tem muitas pessoas que olham e falam assim, o que acontece? Eu tenho as minhas ministrações. Tem muita gente que fala, ela não prega. Ela não prega, ela só usa analogia, só usa exemplos e tudo mais. Ela não prega. Como que é a palavra? Ela é? As pessoas usam que eu sou? Coach. Coach. É coach. Coach gospel. Né? Mas a verdade é que, vamos lá, vamos falar de uma plataforma. Gostei de coach gospel, né? Muito bom, gostei. Boa, boa. Um exemplo, o Instagram, ele é uma plataforma que pra você publicar um reels, você tem aí um minuto e meio, né? Pra você publicar um reels. Então, nesse um minuto e meio, eu não consigo publicar uma mensagem de duas horas. É. E você... Então, se você quiser assistir... E você prega duas horas. Se você quiser assistir, vai lá no meu canal do YouTube que as mensagens vão estar lá completas e você vai ver as analogias de onde que sai. Sai da palavra. Tem pregação de uma hora, uma hora e meia? Tem, com certeza, com certeza. Todos os meus vídeos, todas essas mensagens que vocês vêm, as analogias que vocês vêm, que vocês acompanham no Instagram, nas redes sociais, são analogias que vêm através de uma palavra. E essas palavras estão registradas lá no meu canal do YouTube. Tem palavras lá. A relação com o trecho da Bíblia e tudo mais. É porque tem pessoas assim que elas... Elas vêm um minuto e meio de vídeo e acham que tem direito de julgar. Tem direito. Tem direito. Tem direito. Tem direito. Tem direito. Tem direito.